Parada, que esse ponto aqui tem uma reputação a zelar, princesa. Que reputação, mano? Que princesa, mano? E outra coisa, apenas uma pessoa acertou todas as questões, viu? Quem foi, Noia? Só posso falar que hoje trabalho como entregadora do FBI. Meu sonho. O quê? Você é entregador do FBI? Não, acertou a questão do Enem. Ei, quem esfria é bunda de pata da lagoa, Noia. Larga o teste. Valendo! Terminou? Ô, 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 galera, vem cá, vem cá, vem cá. O que foi? Por favor, gente, deixa a menina em paz pra fazer o negócio. Eu, por exemplo, só passei porque eu colei. É, colou cinco dedos na minha cara, aí eu liberei, né? É, mano, eu te entendo, a minha primeira pergunta logo quebrou minhas pernas. E qual foi a pergunta? Qual o seu nome? Eita, opa, cadê? Acabou. Foi fácil, hein? Foi fácil. Por favor, por favor, por favor. Vamos lá? Rapaziada! A menina, a menina gabaritou, irmão! É, galante, sim, tem de informar, mas a gente já tem alguém pra te substituir no ponto. Pelo visto, ela vai ficar no banco de reserva um tempo, hein? Veremos, veremos. Não vou decepcionar. Chantei. Agora eu só preciso de uma entrega. Não precisa de mais nada. Voa, borboletinha! Ui! Jogo é jogo, treino é treino e vice-versa, hein? Já tava assim, né? Aê, rapete! Que entrega, mano? Que entrega? Se eu não te conto, você nem acredita. Fala logo, mano! Tá, vou contar, mano. É o seguinte. Sobe aí, 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 mãe. Vou fazer a entrega, mano, da casa da mulher, pá, não sei o quê. Ai, do nada, mamã, mamã, ela olha pra mim e fala assim, ó, você é o motoboy mais da hora dessa biosfera terrestre, Joe. Fiquei restignada, pá. Você é como se fosse um filho que eu nunca quis ter e que eu nunca tive e que se eu fosse ter nem ia ser parecido com você. Você é o melhor duvido, irmão. É, ô, fiquei todo rederretido mesmo, Joe. Tem que ver. Ah, não, aí pá, não sei o quê. Aí ela pegou, me deu um abraço de mãe mesmo aqui, ó. Fó, um abração gostoso. Depois chegou pra mim e falou assim, ó. Não, porque pá, que nananã, que não sei o quê, que tá tal, tal. Que liririnho, que não sei o quê, lulu, bigudu, gudu, que pá. Mas ela falava assim? Assim como? Normal, eu falava assim. É, normal. Como assim, Titi? Fala assim. Aí, não, aí pá, aí tu mora aquela pena aqui, ó. Mano, que sorrisão que você tem, lindão, Joe. Sério mesmo, mano. Você merece tudo de bom e do melhor. Toma um presentão pra você, filho. Me deu essa sacola aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, olha aqui, ó. Agora sim, velho. Olha essa gojeta, Joe. Uau, grossa, mano. E olha aqui, outra coisa, pá. Ah, essa eu conheço aí. Essa é água de marrom. Água de marrom. Da La Belle Fortun também, eu tenho desconto aí. É verdade, tá escrito desodorant. Que eu não sei pra que que serve. Colônia. Tem outra coisa aqui. Pá. Negócio de raspar joanete. Enfim. Nunca se sabe quando pode precisar, né? Nossa, ó, essa mulher é muito generosa. Ou ela acha que você fede e tem enxulé. Ainda bem que ela tá só no acha, né? Vamos andar. Ó, o que você tá fazendo aqui, mano? Por acaso eu sou GTS, pra você ficar me seguindo, mano? Que eu? Eu vim fazer uma entrega nessa casa aqui, ó, comédia. Ah, eu também vim, mano. Olha isso. Será que nós somos gênios sianeses? Ó, saca a minha bag, mano. Saca a minha bag, mano. Como que você pegou ela? Como que você fez isso? Qual é, mano? Graças ao pai que vocês chegaram. Eu tava passando fome já, cara. Passando fome com essa casa, mano? O que é isso, hein? Faz uma horta, qualquer coisa. Esse pedido é meu. É, Reginaldo? Não, não, sou eu. Mas peraí, você não pediu japa? Não, pedi italiano. Comer de pauzinho, eu já como há 10 anos. É, pode ter um pauzinho, mas tem um saco gigante pra aguentar certas coisas. Não, se você tem no saco é doença, né? Tem que ver isso daí. Pelo menos eu não tenho o gingado de uma russa. Ô, gente. Gingado de uma russa? Pra convidar com você, que é gelado, que nem um boneco de neve. Pessoal, precisa de um pós. Peraí, você precisa ver essa aqui sambando no carnaval. Vem um bombeiro achando que ela tava tendo um AVC. Ô, galera, é o seguinte, vocês têm 1 minuto e 32 segundos pra passar o código pra gente. A gente tá com pressa, por favor. Dá 132 segundos, hein? Faça logo. Tá bom, desculpa. É o final do meu celular, amor. O final do celular dela. O final do celular dela. Que é? Que é? Que é? Ô, amor, a gente mora junto. Eu não ligo pra você. Eu não entendi. Claro que você não liga pra mim, gente. Não liga pra mim. Não foi o que eu quis dizer. Qual que é a data do nosso aniversário de casamento? Vira o quiz. O código, mano. 0809. 0809. Sabia, nem esqueci essa data. Casamento, tô falando. Mas a gente precisa do código. Qual que é o nosso aniversário de primeiro beijo? Eu não lembro nem do último. Como é que eu vou? Gente, só... Antônia. Calma, peraí. Ei, a gente precisa do código. Ainda bem que acabou hoje, hein, Joe. Porque nós entregamos tudo errado, mano. Nossa, mano. Nem fala ainda. Nós estamos correndo o risco de ser expulso do app, viu? É mesmo. Eu fico com o bocalante. Marisete, você disse que queria tudo bem rápido e aí eu fiz o nosso vídeo. Eu te falei que eu queria bem e rápido. Meu Deus do céu, por causa de quê? Que eu tinha que usar o seu serviço exatamente hoje. Que eu consegui um partidão, meu pai. Prazer, partidão. Veloso? Não. Sérgio, Andelani 69, Andelani Maduro. Sou eu, Marisete. Eu criei um fake pra te provar que o amor é cego. E que você é linda de qualquer jeito, mano. Até de... Coringa. Tá vendo aí? Deus escreve certo por delineadores tortos. É, e tá bem torto mesmo, porque metade tá triste, metade tá brava. Ó, mas ó, foi na melhor das intenções, mano. Foi por isso que eu peguei o modo turbo. Porque eu queria te levar pra jantar. Cê viu? Marisete, cê aceita comer um podrão de cinco comigo? Tá aí uma coisa que eu sou boa, pegar podrão. Aceito. É naquele lá que vocês vão sempre na beira da estrada? Isso. Vou. Vai indo na frente que eu só vou pegar minha bolsa. Cê vai mesmo? Vou. Tá bom. Vou, eu vou. Eu vou. Não da hora é esse, mano. Ô, mamá, leve eu também, Joe. Ô, ô, eu adoro esse lanche, mano. Na compra de dois podrão, você ganha um hot dog Chermobil. E ainda ganha um vale-trono da madruga, tá ligado? Ô, salva-nos, meu. Que... Tá ligado? Tá. Não vou. Não deu certo. Vou pra casa, então. Valeu. Trabalho bem feito desse. Eu sou um artista incompreendível. Ai, meu Deus do céu, chega. Por hoje chega de modo turbo, acabou. Hoje sim, mas amanhã tem mais. Você é endoidoso aí? Não. Quem vai endodar é a Clintela, porque eu cadastrei a cantina de novo no modo turbo e botei o seu cacetinho na promoção. O quê? Ei, me desconfiei. E aí, se você me respeite, hein, gente? Calma, gente. Cacetinho é como chama um pão na Bahia. Eu sei, eu sei. Ah, é uma pena que vocês não curtem o modo turbo, né? Eu também acho que esses dois aí, eu duvido que eles aguentassem amanhã. É, nós pode não curtir o modo turbo, né? Mas nós também odeio o modo pobre. É, isso mesmo. Quer saber de negócio, Bolonha? Pegue seu cacetinho, põe na minha mão que eu dou o meu jeito, rapaz. Na nossa mão, então. Não, na minha mão. Tá botando pilha, né? Ah, valeu, que tá sério. Tá bom. Quem nunca botou um cacetinho na mão, que é tira a primeira rosca, rapaz. Ei! Minha princesa, como é que você tá? Tá boa, hein? Tá bonita? Passou a gloss? Não, não é, não. É fritura mesmo. Esse menino milanesa bota tanto óleo nas coxinhas. Eu mandei você comer alguma coisa, comeu porque quis. Uma pessoa da sua idade não é pra tá comendo fritura do jeito que você come aí, não. Alzura da porra. Minha mãe viveu assim até os 97. Comendo coxinha? Não, sem se meter na vida alheia. Rapaz, peraí, cadê meus ingredientes, rapaz? Os meus são Giuseppe do Bonfim, padroeiro das pizzas baianas, rapaz. O que vocês fizeram? Eu não posso ficar 15 minutos fora daqui? Cadê meus ingredientes, rapaz? Joguei tudo fora. Tava tudo perto da data de vencer. É como é que é, rapaz? Pelo amor de Deus, se você joga meu coco ralado fora, quem vai tomar no cuscuz sou eu. Pois tome. Sai do meu balcão, rapaz. Que ingratidão. Desliguei até tua geladeira pra poder limpar com calma. Rapaz, o que que é essa mulefe? Deixa eu olhar aqui. Rapaz, até meus molhos naturais. Você quer me matar? Que diabo é isso? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei. Eu não sei quando eu boto você numa pizza fuleira e faço uma promoção. Olha, papapô. O que, rapaz? Venha, venha, venha. O que é isso? Eu tenho quase 90 anos de idade. Eu tenho compaixão, sou frágil. Olha, dona Maria, eu vou ser direto com você, tá bom? Devolve a chave das motos pra nós logo, mano. Não precisa nem falar pro que que você pegou, entendeu? Já tive um dia ruim, já roubaram meu celular, entendeu? Então, só bota a chave na mão do pai aqui, por favor, que a gente precisa mesmo pra fazer os corre. Mas eu só escondi, porque eu sei do perigo que é. Eu passei minha vida andando de moto com o meu finado marido. Chegava em casa com o cox todo amassado, olha só. Ei, ei, a sem vergonha é isso aqui no meu estabelecimento, viu, minha velha? Olha lá, hein? Ô, dona Maria, aqui nós é a resposta, tá bom? Ninguém vai quebrar o cox, não, mano. A gente só quer trampar sentindo o churume na viseira, o calor da sol, a sua chuva batendo na cara e... Mas fala mais devagar, mano, eu não tô entendendo. Por favor, devolve a chave, vai. Não vai rolar, mano, não vai rolar, porque antes de vir pra cá, minha catomante me disse que eu podia ter um acidente. E os baralhos da vida não mentem, hã? É, depende do baralho, né? Se for de truque, é mentindo que se vence. Ah, mas aí você falou, aí dá diferente. Então vamos combinar o seguinte, uma partida de truque, eu e tu. O vencedor leva o que quiser. Fechou, mano, demorou então, pode dar as cartas que o Velozão nunca perdeu uma. Ah, falou, mano, demorou, pá, fechou. Olha, Velozão, eu confio em você, vai. Cuidado com essa velha ladrona. Me respeite. Truco! Ô, eu tentei te avisar, mano, todas as 60 a mais é prós-gradunada em pracinha, você sabe tudo dos baralhos, mano. Truco nada, tio, truco nada, quero ver então. Quero ver, mostra aí o baralho, então. É, mostra aí. Toma, toma! Hoje, hein? Vai lá, vai, vai que teu manha, se tu não gosta de rir, quando tem que ir. Vai! Cleide! Você quer me matar, ó? Imagina, eu jamais faria isso com alguém da própria família. Nossa, vocês são esquisitos normalmente, mas hoje tá especial, hein? O que que tá rolando? É que na real o Velozão... Na real, aconteceu, Cleide. Ontem eu e a Marisette ficamos de papinho no caminho, aí eu dei uma carona pra ela. E aí você tá ligada, né, mano? Só uma é relíquia, tio. Conclusão. Conclusão. Cleide, eu sou seu pai. Quer dizer, sou seu padrasto, né? Mano, que da hora, parece que eu vi o Sena do Terra nas estrelas, que incrível. Ele tá brincando, né? Não. Ah, todo mundo combinou de fazer que ele tá pegando minha mãe, mas é brincadeira, né? É brincadeira! É brincadeira! Ei, ei, ei! Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Tem que levar lá no hospital, a menina não tá bem, vai dar caô, tô falando. Quando dar caô, ela vai falar, pô, além do que dar caô. Vai dar caô. Libera aí, sai, sai de cima, sai de cima! Sai de cima da menina, desgraça, vai. Toma aqui e bebe um pouquinho. Calma, 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 calma. cleared, preste atenção, eu ia te falar no meu tempo, mas eu ia falar. Calma, foi só um date. Só um date? Como assim? Olha só, eu não te falei porque eu te dei um bolo e pensei que você ia ficar chateada comigo, eu não queria. Mas, Cleide, eu prometo que eu vou ser um pai presente, tá? Dá uma pegada, dá uma segurada, vai. Não, foi mal, foi mal, foi mal. Padrasto, presente. A gente precisa conversar. Claro, mais tarde no jantar em casa, né? Ô, Cleidinha, eu sei que mãe é sagrada e tudo mais, mas fica tranquila, mano, tô pegando só a sua mãe, tá bom? Ó, aqui ó, seu irmãozinho, Cavazakson, que a Tiffany fez no aplicativo. A Tiffany fez isso? Mentira. Nossa, eu não quero imaginar vocês dois fazerem um filho não. Então pode imaginar, mano, porque o nosso rap contra a noite deu rime, hein? Segura, 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 veloso, tá só. A rima deu rima, curtinha, pequenininha, uma rima só. Deu nem pra fazer o beatbox, hein? Ô, Luan, essa touca aí tá cozinhando pro hospital agora? Por isso que a comida tá sem sal, né? Que de palhaçada, se eu fosse você botava a sua touca também, porque eu já tô num prejuízo, esse cliente tá enchendo meu saco dizendo que achou um pelo louro na comida. Ah, qual foi? Por que eu tenho que botar uma touquinha coloridinha assim, mano? Quer trocar com a minha? A minha eu uso desde criança, nunca nem lavei. Não, não, tô de boa com essa aqui mesmo, valeu. Ô, e olha só, olhando aqui, pode ser esse pelo louro aí, pode ser do Noia, pode ser da Titi, pode ser da Cleidoca. Se for pelo mais grossinho, pode ser que alguém esteja platinando o suburbano ali. Ah, o caminho das índias. Ô, rapaz, não olha pra mim não, tá? Que eu depilo a laser, que eu tenho folicolite, irmão. Gente, tá olhando pra mim por quê? Não olha pra mim não. Eu sou baiano, mas não gosto do pelourinho não, pai. É melhor procurar o veloso, que eu ganho mais. Valeu, valeu, o volô. Manda aí esse pedido, vai de lá. Pode levar. Agora, cuidado pra não esbarrar em lugar nenhum, viu? Esse miserável da costela uca desse cliente. Ele é ordinário, ele acha pelo em ovo. Tá bom, pai, fica tranquilo. Ô, você quer achar pelo em ovo? Tá? Bote aqui fora. Bora, eu tô zoando, mano. Bota aqui fora, vai. Vem aqui, ó. Bota aqui em cima. Às vezes o cabelo é do cliente mesmo, mano. Esse cara deve ser mó cabeludo, Joe. Caraca! É louco, Joe. Chama o Ibama porque esse desnatamento aí tá forte, hein? Agora, espera pelo menos assim você ter entendido por que eu fiquei chateado, né? Com essa história de cabelo na comida. Isso não se faz, cara. Vocês têm que ter responsabilidade com a entrega de vocês, entendeu? Eu lembro, desde quando eu era pequenininho, a madrinha chegava lá em casa e ela falava... Cadê o meu franjinho? Cara, eu tive cabelo, cara. Eu andava assim, eu fazia assim, cara. Começou uma estradinha, agora tá essa Avenida Paulista. Ô, Joe, calma, mano. Relaxa, esse penteado fica mó bem em você. Você fica mó jovem. Você tá falando sério, cara? É, mano. Olha como é o cabelo de nenê. É ralinho, é tipo esse jeitinho aí, mano. Você tá usando duas tocas. Eu tô porque eu tô precavisto, né, Joe? Que é isso, mano. Exclusive, mano, me perdoe pelo epívoco. Bolonhesa tem qualidade, é higiênico. Você deve tá careca de saber. Não, calma. Quer dizer, não é que ser careca seja um problema, mano. Pô, você é um cara brilhante, Joe. É, e olhando bem, dá pra ver mesmo um cinco fio aí forte. Conseguiu ver? Líder, que é isso. E olhando... Abaixa de novo isso aqui. É, o cinco virou onze já. Aí onze é o quê? Time grande, titular. É nóis, mano. Vou te falar uma parada aqui pra esses vizinhos que for querendo escutar. Tô parcelando nenhum transplante, cara. Ah, que da hora fez a primeira parcela. Ficou da hora, hein, mano. Tá massa, né? Porra. Balança assim. Ó. Ah, abavorou, meu irmão. Aí, valeu. Tá junto, hein. Aí, vai pelar o ombro, hein. Valeu. Cuidado com o topete no olho.